Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag, eu sou o Beltrame, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma track do álbum Pecado Capital do Xamã Seguindo esse nosso cronograma de dias que a gente separou que o Xamã vai aparecer aqui pelo menos uma vez, né? Exato, até porque estamos fazendo votação todo dia lá pra ver qual música que a gente vai lançar Então sempre se liga no canal lá em comunidade ou no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela Porque a gente tá avisando lá quando for fazer, tipo, galera vota na música Normalmente é três da tarde que a gente faz essa votação, tá ligado? Vamos reagir na música preguiça aí, né? Sexta música do álbum do Xamã A gente gosta gold, mano Cara, essa música nesse momento tá em segundo do Yalta do YouTube Só que vocês votaram na do Matuê primeiro, então a gente colocou ela primeiro Mas, assim, foi a ativa tá alta, tá ligado? Eu quero só ver, porque tá realmente no segundo do Yalta do YouTube Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu receber todos os vídeos E as notificações de comunidade, quando a gente abre enquete, caralho, você já recebe Então deixa o like, isso é muito importante E bora reagir Fumei o boldinho, deu o cofre O teto escureceu, viu botar um off Esse B.O. é meu, vou beber com Maroff Uma noite no museu, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar molotov Tu nem me viu, correu, tropeçou no show em porte O que ficou, morreu, tinha armadia soft Samuel L. Jackson, o chefe que é meu choque Quero fazer um sexy, micap pra Dan Fox Tira anotauro, chefe, sou disco, Michael Jack, sou dos Pops Ox, MD, meu flow, com Durex, Durebox Acho que tá não é só dreadlocks Liga pra polícia, seu guardinha Esse chama, tô preso e pra noite, tá repetindo a linha Essa porra aqui ainda é minha, expandindo o texto O sexto sentido que você não tinha Nubes, vida louca da matilha, transmissão pirata Fecha a escotilha, aqui de abagada A arma dela brilha, calibre 4x4 na virilha Cara talentoso, meio preguiçoso É o beat, é um cara perigoso, sou um cara perigoso Segurando o gozo, rimando num beat tenebroso Sou um cara perigoso, nada preguiçoso É o beat, é um cara tenebroso, sou um cara tenebroso Segurando o gozo, na rima eu sou um cara habilidoso Nunca fui exemplo nessa porra, porra Sempre aparei em ser uma pessoa, porra Mas sempre que eu tentava fazer o certo eu me fodia Porque o mundo é de quem tem que se foda E outra, fiz do trabalho um lazer Raro fazer acontecer Bota a cara pra tu ver Agora só agora, só agora Só agora que eu vejo porque fiz curso da escola Que eu era um puto maluco, sei que fiz tudo que é bosta Eu usava muito mais droga e ficava duro Na prova que a professora te jurou que era uma puta gostosa Voltou no assunto, por que que eu uso minha droga Por que que eu burro, só agora vira um motivo de estudo Antes eu era um insulto, agora pfff Tem a bola e ó que tem vários no mundo, calma que o mundo dá volta Não quis emprego, eu fiz emprego Meu país, eu sei que é um lixão de terceiro Eu vivo mesmo, vi meu erro O acudice, eu tô aqui, é que mereço Agora olha só como eu virei perigoso Chama com costa gold nesse beat, louco Tira o sono, deixa ela dormir que se ela vira Eu como, bota o cano na goelha Perigoso igual ao Kaida e Irã Esse bonde que é o da Massa Clã Obrigado por chamar a chamã Os maloqueiros é tudo tão, tão, tão Perigoso igual ao Kaida e Irã Esse bonde que é o da Massa Clã Obrigado por chamar a chamã E esses caras tão achando que eu tô louco Eu sou filha da puta Antes de vocês entender rap nessa boa Já vivia na batalha, isso era 2008 E antes de vocês entender flow Fazer trap com o trepa Cada track pra deitar a bomba no sol E antes de vocês falar de topo nessa boa Já tinha 60 milhão com hits, nada bom Pra cada lá, vale a tarde e toca Malha, vale a boca Amigão ensinou vocês Se assunto for rap, kkk calha essa boca Eu tô preguiçoso Fiz esse flow com preguiças da vida Imagina só o Ali Baba 44 rapaz, doidinho pra te matar É o Beats vermelho, baile na batida Eu fumei, raciste, body loss Poof, pass, poof Poof, daddy job Ruf, jep, push É a flor de Harry Potter É a fauna Hermione É tudo nosso em Hogwarts Músico do tipo do stock Com o stock de weed Tipo Snoop Dog Enquanto a morena rebola na minha frente Bicho é rolando de pato Para, puta Lancei o passinho de G-Vlock Quem manda que sou eu quem tenta tomar rock Preguiça já morreu, levantou e tomou choque A onda já bateu, tô doidão, tô gradoc Hoje é valeu, valeu, tô loucão, tô de evoque Preguiça já morreu, roda a banca, mais flobote Aqui ficou, morreu, Tim Strang, mais Ciroc Ela falou, tu é meu, veio, pegou minha piroque Cheguei, faz isso, é seu, abaixou e paga um bote Quem manda que sou eu, malvadão, tô pinote Vários abarman, achar que a dois é hot Mate o Superman, não vencemos por sorte Liga pra polícia, é minha tia Hoje eu só lamento, o xamã tá com porcento de bateria O dono dessa porra tá transando com a tua filha Ela rebola, mas que o bonde dá maravilha Tá errado, bota os pela saco pra correr Essa porra aqui é o planeta dos macacos Bota tua carinha na janela pra tu vir Suave em MW, vai voltar pra casa cheia de buraco Quarta-feira eu vou em branco e CG Pra ver esse cara com esse flowzinho chato O Nelbeat vai pegar você É baguaço, assassino 44 Enquanto de Paris é fumacê Gato, eu sou exterminador de pela saco Às vezes escrevo um verso, nada a ver Ou você que só enxerga esse seu mundinho mara Cara talentoso, meio preguiçoso Nelbeat é um cara perigoso, eu sou um cara perigoso Segurando o gozo, rimando num beat tenebroso Eu sou um cara talentoso, doce, gostoso No beat show, beat show de gozo Eu sou um cara perigoso, gozo, gozo Caralho, de merdade mano Caralho, de merdade Que isso, mano Mano do céu, cara Tipo, você tá afelizando uma tuê Toma essa, viada É, brother, era assim Caralho Eu não tenho como falar que uma foi a minha preferida Entre as duas Porque as duas foram igualmente absurdas pra caralho O Neobix, meu parceiro O que que tá acontecendo, mano? Não é necessariamente uma coisa relacionada à música Mas aí relacionada ao meu gosto Eu pessoalmente curti bem mais essa E cara, o bagulho que eu senti muito nessa música É que o Neobix, ele participou quase que tanto quanto Os caras que fizeram a voz Isso me lembra muito a galera do hip hop antigamente, tá ligado? Que os malucos eles faziam os bagulhos com as picapes ao vivo É, então mano Foi bem essa vibe na música, velho Só que tipo, isso elevado a tipo Um nível estúdio Eu... Puta que pariu Brother Que beat absurdo Caralho, mano É, tu vê tanto que antes a gente fala da música Eu tô aqui A Tony A Tony, tu vai usar de novo a palavra Tony Perplexo 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 com beat tão foda Na moral, parabéns, mano Beat ficou monstruoso E agora a gente entra sobre a música preguiça Mano, primeiramente Não há preguiça nessa música, velho Tava gerando aceleradão, nervosão, puto Tava gerando esse beat aí Aceleradão, nervosão e puto Não tem nada a ver com preguiça Aí é aquele bagulho Tipo, aí você tem que ver Quem é o aceleradão Quem é o nervosão E quem é o puto De verdade Que pedrada de música foda, mano Questão de letra O Xamã, ele utilizou muito, muito, muito Muito, de verdade Várias referências a outros sons dele Por isso que teve até uma partezinha que eu cantei Não lembro qual foi agora Porque, mano Por a parte das linhas dele Eu já conhecia De outras músicas dele Tanto da um quilo, enfim Outros trabalhos que ele já tinha feito, tá ligado? Só que ele deu uma reformulada Ele encaixou com outras linhas Em cima de um beat É como se ele pegasse várias músicas Dele e jogasse ali, tá ligado? Em cima de um beat foda pra caralho Dá uma pegada de punchline O Nog, né Já veio arrumando Porra, ele Costa Gold, né, meu parceiro Os caras são Cara O Nog, ele já entrou Digamos assim Pode-se dizer que era a pessoa Mais preguiçosa da música Assim Porque o Xamã Ele tava bem ativo E o Predela tava bem puto Mas é aquele negócio, cara Quando que o Predela não tá puto com o microfone Ele pode tá puto com você Ele pode tá puto com a gente Eu espero que ele não esteja puto com a gente Mas Ele tá puto no Mike Vale o Mike O bicho tá nervoso Já o Nog não Ele é bem que o inverso, tá ligado? Então ele chega no maior formo malicioso Ele vem no formo malicioso Tá ligado? Jogando várias punchline Várias referências, tá ligado? Falando pra caralho Falando do tempo de escola dele Bagulho de professora Que não estudou pra chegar ao diritar Tá ligado? Acho que eu peguei um pouco até da letra Mais referente àquela última música Do react que a gente fez no Nog Porque como ele fala um pouco da história dele Naquela música de uma maneira mais séria Nesse daí ele dá uma gastada de onda Mas você fala Porra, tô ligado Porque a gente fez o react da música Que o Nog apareceu Junto com o Cláus Exatamente É pras mães e tal Mano, o Nog amassou muito O flow dele é muito foda, mano De verdade O flow do Nog é um bagulho monstruoso, mano E o Predela não dá pra falar, né, cara? Tipo, a voz dele tá meio que dando porrada No meu cérebro até agora Ele chega puto, né, punchline pra caralho Naquele flow monstruoso O Neobitch também, véi Ele pegou Ele viu a track de áudio do Predela E falou Caralho Eu vou competir com ele Pra ver quem vai espancar mais Porra E com essa batalha de punchline De porrada no beat e na música Tá ligado? E aí é que tá, cara Quem ganhou não foi nenhum dos dois Fui eu que deu essa porra Eu vi essa música foda pra caralho, mano Na moral O geral amassou muito, mano E o Predela que veio, né, mano Falando lá Sobre toda a parada dele batalhar Há muito tempo E traduzindo ainda O flow Harry Potter no bagulho Mano, olha a genialidade desse brother, mano Gastando a onda de uma forma monstruosa Só pra preparar o encerramento do Xamã no som, né, mano? Exatamente E como nos próprios comentários da Baguá A Baguá mesmo comenta explicando Qual que foi a ideia do Xamã com preguiça E foi foda Tipo, o Xamã reviveu nesse som Como eu falei lá mais atrás Que foram várias referências a várias músicas do Xamã Reviveu letras antigas Exatamente pra gastar Na situação de que falam que ele era preguiçoso Porque o Xamã repetiu alguns versos Por exemplo, o verso dele do Poeta no Topo Ele usa uma música do cartel e tudo mais Tipo, ele curte colocar versos dele em outras músicas Mas adicionando ou retirando linhas Essa é a vibe dele E nessa música ele fez exatamente isso Gastando a ideia da preguiça, tá ligado? Pra mandar todo mundo tomar no curto 7 pecados, preguiça Ele tinha uma mensagem pra ser passada E ela foi Eu tinha falado com o Beltrame Mano, na moral, essa letra, preguiça Quero ver o que vai vir disso Porque provavelmente vai ser um bagulho muito louco E não deu outra, tá ligado? Cara, não é à toa que a galera tá caindo pra caralho na tensão em cima do bagulho Porque tá pesado É, mano Duas músicas que eu ouvi do álbum Até agora as duas achei monstruosas, mano A gente vai gravar mais duas agora Porque, mano, é isso, velho Tá 2x0 pro chamando, tá ligado? Vamos ver quanto tempo ele continua ganhando É, porque só tá tendo música absurda Deixa o seu like Não se esquece que a gente provavelmente vai botar essa votação aí no canal mais tarde Pra próxima música E pra próximas músicas também vai ter Porque eu acho que vai ser legal essa interação Vou printar também o resultado das votações, provavelmente Acho legal de mostrar pra vocês E vai ser da hora pra caralho, tá ligado? O bagulho ficou sinceríssimo Deixa o seu like Se inscreve mesmo, ativa o sininho E lembrando que a gente tem as playlists de rap nacional E com certeza vão ter várias músicas desse álbum Quando sair do Spotify ou no Deezer, enfim Cara, como eu disse 2x0 pro chamando Nessas duas já tá garantido Vai dar, mano, tá ligado? É bem isso E live stream quando eu voltar de Santa Catarina Vai rolar direto Até lá talvez o meu outro me faça A gente sabe Eu faço do celular Enche o saco dele Porque tipo O fato de um fazer Não quer dizer que o outro não possa fazer A gente saca dos dois É, mano Vou fazer esse par aí, ó Toda noite aí Porque eu vou estar em Santa Catarina No joelê Fé Até o próximo vídeo Valeu